Estão abertas as inscrições para o edital do programa Brasil de Todas as Telas. As vagas são para diretores estreantes no circuito na produção de longa-metragens de ficção, documentário ou animação. O governo federal vai repassar um milhão de reais para o programa. Dois projetos serão selecionados. Obrigatoriamente, um deve ser de uma diretora e o outro de um diretor. Cada um vai receber 500 mil reais. Outras informações no site ansine.gov.br. Outras informações no site ansine.gov.br